E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha de GTA. Vamos sambar mais uma vez, garoto? Vamos que vamos, vamos ver se louco. O mapa tá cheio e é um motocross, guys. Sim, então a gente vai jogar com moto na lama. Sanches é louco, né? Coisa de Sanches é a mais, jovens. Aí vamos, mano. Olha já a primeira rampa aqui do bagulho, né meu? Então é o seguinte, ó, preparou, eu coloquei o fantasma pra ninguém se fuder muito e besta. 3, 2, 1. Au! Foi. Partiu, jovens. Não, não. Caralho, já comecei fazendo cagada, já comecei fazendo merda. Como se já não basta... Bom, para a Tiff tem que fazer merda, não adianta... Ah, vou jogar GTA, não vou fazer cagada. Não, se eu vou jogar GTA, eu vou fazer cagada, né? Essa é a lei do Patof. Aí vamos, ó, calma, é só me concentrar. Aqui na primeira eu quis botar pra gravar, eu me fudi, né? Peguei mais um, beleza. A gente caiu aqui de boa. Vamos por aqui agora, pãs. Pegamos mais um. Caralho, é difícil, mano. É difícil pra cacete. Agora sim, eu posso colocar pra gravar, entendeu? Agora tá bonito, hein, jovens. Agora tá rolando. Vamos fazer a volta aqui na lama e voltar pra pista de obstáculo. Eita caceta, tem mais obstáculo aqui, ó. Só se liga só. Que difícil, hein, mano? Ai, 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 ai. Consegui me manter, beleza. Eu não sou muito bom de Sanches, não, velho. Gosto pra caralho, da Sanches, mas ser bom já é outra história, né? Já é outra história, já. Vê se caímos bem, beleza. Parei de gravar. Tamo aí. Tamo indo bem, garoto. Tamo em décimo. Vamos tentar manter. Dá pra chegar na galera, dá pra chegar. Vamos aí, Patinho. Capricha, filha da puta. Capricha, filha da puta. Não erra agora, caraca. Foi. Aí, garoto. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim, caralho. Pô, sabe o que eu falei? Não erra, não erra, não sei o quê. Errei. Ai, que merda, né, velho? Caceta. Tem que cair aqui atrás, ajeitar a moto agora pra cá. E não era difícil, né? Ai, meu, nossa senhora. Ainda fui torto, velho. Calma, posiciona. Paz. Foi. Pegamos mais um. Caí na rampa. Ah, burro. Caí de frente, velho. Ah, de frente com o Patife, viu, brother? Enfie a cara na lama. Idiota. Capricha agora na curva. Ah, mano, que merda. Eu tinha ganhado boas posições, velho. A galera, geral, errou. Aí, eu fui lá e errei também. Pô, eu sou uma mula, parceiro. Na moral. Vai, vamos lá. Capricha aqui pra Toff. Beleza. Não fizemos cagada. Continuamos. Pegamos aqui. Tomei 9º lugar. Ah, nossa senhora. Ó o Ati que me beija, lindo. Vamos besar. Vamos besar. Hoje eu vou besar você. O look é terminou. A gente ainda conseguiu recuperar um 6º lugar, o que é algo bem impressionante. Terminou o 3º lugar também. Também em 5º, jovens. Olha aí. Finalizando aqui a curvinha. Até que não foi tão ruim, hein, amigo? Até que não foi tão ruim. Pois é. Gostou do vídeo? Avalie. Deixando seu joinha, seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Um beijo no bombom de vocês. Não há nada direito àquela que está tatuado Sanches. Eu não sei porquê, mas eu sei que está tatuado. É nóis, mano. Até a próxima. Fui!